Música Alô meu compadre, alô minha comadre, como é que cês tão hein? Colocou a minha roupa? Carçou os meninos, colocou a minha botina? Vem pra festa Pessoal, sendo aqui de casa agora nessa noite Pouco frio, começando dando um vento aqui Eu falei, vou aproveitar Lembrando que festa aqui, pessoal, começa depois das 11 da noite Depois das 23 horas, enfim E é perto Vamos dar uma bisbilhotada ali na festa da Escola Alice Martins Marcelos Semei Festança de Arraiá Com muitas comidas típicas Show ao vivo, quadrilha Amanhã, na verdade, tem as apresentações Hoje tem show Amanhã tem show com Roms e Carlinhos E eu vou dar uma bisbilhotada nessa festa, pessoal Tá acontecendo aí na rua Omar Diniz A gente percebe aqui que Não tem muita gente, pessoal Começa a chegar bem agora Já vai tomar aquela cervejinha Comer frango assado Porção de peixe Canjicada Tem pescaria Pula, pula pros meninos Além do show ao vivo Tem, como eu disse Quentão Cerveja gelada Tem Ah, tem muita coisa legal aí, pessoal Tem muita coisa gostosa Pra quem gosta E essas festas São tradicionais Principalmente no interior Tá aí O pessoal tá lá com o palco Vamos dar uma Vamos dar uma chegada por aqui Sempre agradecendo as pessoas Que curtem aqui o nosso trabalho Pessoal que tá sempre E sempre Amanhã, pessoal Nós vamos fazer aí uma Dar um passeio dentro dessa festa Literalmente Mostrando pra vocês Os tipos de comida Mostrando a alegria do pessoal Algumas apresentações De quadrilha E o palco já tá ali todo Um palco pequeno Mas tá lá tudo organizadinho, pessoal Alguns pisca-pisca Tá lá as luminárias Tudo As luzes Deixa eu ver quem que são aqueles ali Tem um segurança Tá ali DJ Thiago Moreno Já tá lá mexendo no celular Ainda não começou o show, não Ainda não Então vai demorar um pouco Como eu disse pra vocês, pessoal Começa bem tarde Mas isso aqui lota Amanhã Não será diferente Essa festa da escola Alice Martins Barcelos Que é a quadrilha E nós Estamos aqui de drone Falei Não vou na festa Mas vou lá Dar pelo menos uma olhada Aproveitar agora Antes de dormir Deitar cedo Porque amanhã Eu quero ir lá Pessoalmente Dentro dessa festa Pra gente mostrar As iguarias Ver as apresentações Enfim Vamos passando aqui, pessoal Pra gente já voltar Pra casa Eu Vou mostrando ali Eu tenho algumas crianças pulando A barraca de pescaria Tá ali também O carro saindo E Dando mais um ângulo Pra gente fechar E eu vou levantar aqui um pouco O drone Pra gente ter uma visão De um ângulo Bem diferente Mais alto E conforme eu vou subindo aqui Tá dando algum alerta aqui De vento forte Então eu não posso abusar Da boa vontade, né, pessoal? Já Vibrou duas vezes aqui Sobre vento forte Foi a 75 metros de altura E tá me dando aqui Alguns avisos Alertas de vento forte Então vamos descer esse drone Rapidinho Isso Vamos descer aqui Rápido aqui, pessoal Não vamos ficar em cima não Que você tá dando alerta De vento forte O melhor que fazemos É descer o Rapidamente Enfim Pra gente evitar Transtorno E a qualidade Desse drone, pessoal A abertura de lente dele É fantástica Aí E eu já vou voltar aqui Mas antes de voltar Mesmo Dando um Fazendo aquele Voo mais baixo Devido ao vento Eu vou dar um giro aqui 360 Para vocês Ver a nossa pequena Grande cidade De Ipiaçu Das Minas Gerais E vamos ficando por aqui E vamos acelerando Vamos embora Para a gente voltar Para a gente voltar para casa E amanhã Pessoalmente Nessa festa Grande abraço A todos vocês Para quem vai festar E boas festas Como diz o mineiro Vamos aproveitar a festança Né compadre Alô com o Mad E vamos Dançar quadria Dançar forró Até esquentar O solado da botina Grande abraço A todos vocês E vamos ficando Por aqui Aonde eu estou Ó Ótima noite Beijo no coração Do tamanho Do Brasil Fui Bajo Bajo Do bidding Do 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 Bajo Do 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 Obrigado.